O Congresso Nacional promulgou ontem parte da PEC dos Precatórios que viabiliza o Auxílio Brasil. Entre os dispositivos promulgados estão aqueles que não sofreram alteração no Senado depois de terem sido aprovados pela Câmara dos Deputados. Um deles é o que estabelece novo cálculo para o teto de gastos, que passa a considerar a variação da inflação de janeiro a dezembro de um ano e não mais como funcionava, que considerava a variação de julho de um ano a junho do ano seguinte. Segundo cálculos da equipe econômica, essa mudança deve abrir um espaço no orçamento de 2022 de cerca de R$ 65 bilhões, o que permite o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para 17 milhões de famílias no ano que vem. Vamos ouvir o que disseram os presidentes do Senado e da Câmara após a promulgação de parte da PEC. Os membros deste Congresso Nacional foram muito conscienciosos e souberam dar prioridade ao que interessa ao povo brasileiro. Porque é disso, principalmente, que trata esta emenda constitucional, fruto de uma promulgação de parte comum dos textos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com um senso de urgência que recomenda o combate à fome e à miséria no nosso país. O que importa é o que essa PEC vai gerar de segurança jurídica para o excesso de precatórios que existem no Brasil. Toda dívida tem que ser paga e reconhecida, mas absolutamente dentro de um limite de teto de gastos que nós temos que enfrentar.